Olá, everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou dar uma dica sensacional pra vocês, pra vocês deixarem as fotos de vocês mais lindas. Vou ensinar vários truques de edição aqui pra vocês, vou mostrar várias funcionalidades. O aplicativo da Tese, que é um aplicativo que eu amo e paixão, é um aplicativo sensacional, ele vale cada centavo, ele tem a versão free, porém não tem muita coisa disponível. Eu acho que a maioria das funções não está disponível, eu acho que tem uns três filtros que estão disponíveis só na versão free. Ele é só R$15,90 e, na minha opinião, ele vale muito a pena pagar esse valor mensal, porque ele é sensacional, ele tem vários filtros lindos, você pode colocar tanto nas suas fotos quanto nos seus vídeos. Ele tem um stop motion, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam como é que eu faço, e eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo aqui. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar de vídeos novos, curtir o vídeo, compartilhar com as amigas, pra elas também ficarem sabendo desse aplicativo maravilhoso, e me sigam lá no Instagram, eu estou sempre compartilhando conteúdos incríveis por lá, tá bom? Então, bora começar o vídeo. Então, como eu falei pra vocês, o aplicativo, eu vou olhar aqui pro celular, tá? Que daí eu vou mostrar tudo isso pra vocês. O aplicativo, então, que eu vou mostrar pra vocês hoje, é o aplicativo da TESA. Ele é maravilhoso, eu edito minhas fotos, meus vídeos, tudo por aqui. Ele não edita com cortes, porém, você pode usar outro aplicativo, como o InShot, por exemplo, pra editar o seu vídeo no celular, e depois você passa ele aqui pra tratar a imagem, pra fazer alguns efeitos super legais que tem aqui, bom? Então, eu vou começar aqui mostrando pra vocês. Eu já tenho fotos importadas, então eu vou limpar elas aqui, e vou mostrar pra vocês como é que eu edito ela. Ele tem vários filtros, filme, mood, tem vários e vários e vários aqui. Ele tem 24 filtros aqui, pra vocês usarem e abusarem. Ele tem filtro P&B, tem filtro vintage, que era um filtro que eu amarro usar muito antigamente, que ele deixa a foto mais viva, e ele tem bastante saturação. Mas o filtro que eu tenho amado usar no momento, é o filtro mood. Eu não uso ele no 50, que é o máximo do filtro, eu sempre dou uma diminuída, porque eu não gosto dele tão intenso assim, mas eu acho ele muito, muito, muito maravilhoso. Ele intensifica bastante o branco, ele dá, parece que é um fadezinho na imagem, então eu gosto bastante desse filtro. O vintage 2 também, que é da mesma família do vintage, eu também gosto bastante. É um outro dos filtros que eu gosto bastante de usar. Ele dá uma clareada boa na imagem, e ele intensifica o branco também, eu gosto bastante desses filtros assim. O vintage 3, ele dá mais uma alaranjada na imagem, deixa a imagem com cara de vintage mesmo, assim. Então tem vários e vários e vários filtros aqui, pra vocês usarem e abusarem. Mas o que eu mais tenho usado, é o mood nesse momento. momento. Então eu vou deixar ele aqui. Ele também tem a opção de ajustes, então você pode alterar a exposição, pode alterar o brilho, contraste, pode alterar a temperatura, pode adicionar a granulação, então pode fazer tudo, 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 com o aplicativo normal de edição faz. Então aqui ele tem a exposição, você pode aumentar ou diminuir, conforme a sua foto. Eu gosto bastante de colocar contraste nas minhas fotos. Eu sempre mexo no shadow também, às vezes quando tem muita sombra, eu aumento ou diminuo, depende muito do que essa foto precisa, mas aí você vai testando aqui no aplicativo, e vai vendo o que fica melhor na sua foto. O highlights também, eu gosto bastante de mexer também, eu sempre coloco mais ou menos no 50%. Granulação também, eu gosto muito de colocar. Eu sempre vou no 2 e 2.2, por aí, eu acho que ele dá um efeito muito legal na foto. Eu amo, eu amo a granulação. A temperatura também você pode mexer, se você gosta de fotos mais frias, mais quentes. Eu amava fotos mais frias, mas agora eu estou no momento das fotos mais quentes, né? Então eu mexo sempre nisso aí. Sharpen também, eu dou uma mexida, não muita, porque eu acho que dá muita diferença quando tu coloca o granulado e usa o sharpen. Aqui ele tem também a opção do HSL, que é a mesma coisa do Lightroom, pra quem mexe com o Lightroom, que é pra arrumar cada cor da imagem. Então se você quer mexer no vermelho, no laranja, no amarelo, no amarelo, por exemplo, pra deixar o branco mais branco, daí você pode alterar. Só que esse tipo de edição, eu prefiro fazer no Lightroom, não aqui no aplicativo da Tese. E aí você pode direitar a sua imagem, se ela tá torta, cortar, e aí aqui na outra função é o Clear Edits, que daí você limpa toda essa edição que você fez. Não filtro, só essa edição aqui nessa parte. Seguindo, temos o Dust. Então ela tem vários e vários e vários tipos de Dust. Eu usava antigamente, todo mundo perguntava como é que eu fazia, eu usava o aplicativo After Light, mas depois que eu baixei o aplicativo da Tese, eu uso aqui no aplicativo da Tese. Tem vários Dusts que você pode usar, você pode trocar cor também, pode colocar preto em vez de branco, e também pode alterar a direção que ele fica. Então ele tem seis tipos de Dust, ele tem um que é mais levinho, tem esse outro que ele é bem intensificadão, então você pode diminuir ou aumentar a intensidade dele. Então ele tem vários e vários tipos aqui que você pode escolher de acordo com a sua foto. E no outro, na outra categoria aqui, no outro negocinho aqui, nós temos os Frames e os Subtitles. Vou deixar algumas fotos aqui, como modelo de como eu usei o Subtitle. Eu usava antigamente em outro aplicativo, mas agora a Tese colocou no aplicativo dela, então é sensacional, porque tipo, é simples, só edita o texto ali e tá pronto. Eu vou falar agora pra vocês o que é que eu tô falando, né? Porque a pessoa tá aqui girando, girando, não tá contando nada. Mas primeiro vamos pros Frames. Os Frames, eu acho que é uma das últimas atualizações que ela fez aqui no aplicativo, que são várias, tipo, montagens, efeitos, pra colocar na foto. Então tem esse aqui, daí você pode alterar aqui a sua imagem, se tu quer ela mais pra baixo, mais pra cima. É o 8mm Super 8 Soft Borderline Classic. Então ele é tipo um filme, pra deixar essa foto mais vintage, sabe? Pode fazer todas as alterações, deixar maior, deixar menor. E aí tem os Subtitles, que é o ponto que eu queria chegar aqui com vocês, que eu falei anteriormente. Eu usava antigamente o aplicativo Fonto pra fazer esse efeito, essa, né, Subtitle, que é bem aqueles estilos de filme, sabe? Com aquela legenda amarela, tava super em alta e ainda continua. Então aqui no aplicativo da Tese, você pode fazer isso aí. É só editar e escrever o que você quiser. O texto tá prontinho, e aí você consegue aumentar o blur, né, que ele te dá a opção de deixar mais borrado ou menos borrado. Deixa eu escrever aqui, Coffee Time. Tá na mão? Eu escrevi Coffee Time. Aí você pode arrumar o estilo do seu texto. Tem quatro fontes pra você escolher. A fonte que eu mais gosto é a Arial, que é a que geralmente o pessoal usa pra fazer esse tipo de legenda. E você pode escolher a cor. Amarelo, um nudezinho, um amarelo mais clarinho, branco, preto, e um outro nude mais claro também. Um beijezinho. Mas o que eu mais gosto é o amarelo. Então você tem essa opção de escolher as fontes e escolher as cores também que você quer. Também pode alterar o tamanho e alterar aqui o preto. Ele tem uma bordinha preta pra deixar esse efeito na legenda. Então você pode aumentar aqui em Outline. Você pode deixar ele mais escuro ou mais clarinho. E também pode alterar o tamanho do texto e a posição aqui no último. Pode deixar ele mais pra cima, mais pra baixo. E é isso. Isso que ele faz com as fotos. Eu amo, amo de paixão esse aplicativo. Eu acho ele sensacional. Agora eu vou mostrar pra vocês a opção do vídeo. Aqui, deixa eu limpar. Aqui, acho que não a gente tem nada. Então, tem esse vídeo aqui que eu fiz da rotina. Vou ser lá no Instagram. Quem não me segue, segue lá. E aí, você pode escolher os mesmos 24 fios pra colocar no seu vídeo. Então eu escolhi aqui o mood, que é o que eu tenho gostado de usar. Eu sempre deixo mais ou menos no 30, que é o que eu acho que fica bom. Aqui também você pode arrumar, como eu falei pra vocês, o brilho, pode arrumar o contraste. Eu gosto bastante de colocar a granulação também no vídeo. Também tem a posição do Dust, que eu já falei pra vocês de imagem. E aqui na última opção, que era onde tinha os frames e os subtitles, também agora tem mais duas opções, que é o Vintage Film, que é um efeito que eu gosto muito, que é tipo de filme antigo, assim, sabe? Ele deixa meio que uns dusts mexendo, assim, tipo VHS. Então eu amo, amo, amo de paixão esse efeito. Eu sempre uso nos meus vídeos lá nos stories e é assim que faz. Tem o Grain, tem esses pecs, tem o Blur, White Lines, Dark Lines e Vinhete. Então você pode alterar aqui. Tem todas as funções, então você pode brincar aí e ver qual que você mais gosta. Mas a que eu geralmente uso é o Grain, que é a que eu mais gosto. E a outra opção é a Stop Motion, que é o que eu falei pra vocês. Ele deixa o vídeo mais paradão. Ele, tipo, ele deixa o vídeo... É... Eu geralmente acelero o vídeo, sabe? No InShot, onde eu edito. E depois eu coloco no Datesa e coloco o Stop Motion, que eu acho que ele fica mais... Não sei. É como se ele fizesse um... Um timelapse, né? É. É mais ou menos isso aí. E aí, tipo, ele fica... Eu acho que ele fica melhor do que se eu deixasse o vídeo rolando no acelerado, sabe? Eu acho que fica mais bonito, mais legal. Então, tipo, parece que eu sou um robozinho assim, no InShot, né? Mais ou menos. Então eu gosto bastante. E daí ele tem a opção de você arrumar a... Quão rápido você quer deixar, que ele faça o Stop Motion. E também pode alterar o Step. É. O aqui do Step, quando você mexer aqui, quanto mais pra frente aqui você deixar, mais rápido ele vai ficar o vídeo. Então ele vai diminuir o tempo dele. Por exemplo, no Instagram, no Sena, a gente precisa de 15 segundos. Então, se você quer deixar ele com um story só, você vai colocar ele mais rápido, que daí ele vai diminuir o tempo dele. Bom? Então é isso! Esse é o aplicativo da Teza. Eu sou apaixonada por esse aplicativo. Eu amo a vida de paixão. É assim que eu edito no aplicativo da Teza. Claro que antes eu dou meu passado no Lightroom, mas querido Lightroom, altero algumas coisas que eu não altero no aplicativo da Teza, que eu não gosto de alterar no aplicativo da aula, como eu falei pra vocês, a cor da imagem, se precisa alterar. Se vocês quiserem que eu mostre como eu edito no Lightroom, deixa aqui nos comentários que eu trago no fundo pra vocês. E eu acho que é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Baixem o aplicativo que vocês não vão se arrepender. Eu acho ele sensacional. Ele é muito, muito, muito bom, realmente. E tem várias opções ali, como vocês viram. Você consegue editar tanto foto quanto vídeo, que eu acho isso sensacional. Tem filtros maravilhosos. Quem segue a Teza no Instagram sabe, né? As fotos impecáveis que ela tem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Me sigam lá no Instagram também, acompanhem minhas fotinhas usando o aplicativo da Teza por lá. E é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal pra quem não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir o vídeo, compartilhar com as amigas e não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho